Ué, nós pessoal! Então, estamos começando mais uma pescaria e dessa vez eu tenho algo mais do que especial para mostrar para vocês. Sim, estou indo agora de encontro a um parceiro que está aqui em solo gaúcho, logo vocês vão saber quem, e que eu vou chamar ele, óbvio que eu chamei ele para fazer uma pescaria aqui nas nossas terras, então fica ligado. Eu acho que tu já pode deixar o likezão agora nesse vídeo, porque eu sou muito fã desse cara, acredito que vocês também são muito fãs dele, e já estou indo ali buscar ele para estar com linha na água e fazer aquela pescaria aqui no Rio Grande do Sul. O clima aqui não está muito favorável, mas o homem quer, porque quer pescar aqui, então ele vai pescar aqui. E a gente vai fazer de tudo para tentar tirar algum peixinho. Agora vamos ali buscar ele. Aham, é ali. É ali, vamos buscar ele. Ele falou que ia estar esperando. Opa, já estou aqui. Está eu e o Papai Noel aqui. Beleza. Está vindo. Esse aí é o cara que veio buscar para pescar? Não, não é o Papai Noel. É bem mais alto. Está vindo. E aí, vai dar pescaria? Pois esperamos que sim. Olha a surpresa que eu trouxe para vocês. Pessoal, vamos tentar fazer aquela pescaria agora. O Papai Noel aqui. Sim, eu estava fazendo companhia para ele. É, e o bacana é que não está frio, não está ventando. Mas está levando um peixe. Calma, 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 que tem muito para acontecer. Mas está levando um casaquinho? Estou levando, estou levando aqui, um pequeno aqui. Vamos embora então? Vamos embora. Partiu pescar. Então partiu pescar. Vem comigo. Vamos lá. Primeira parada antes da pescaria começar. Garantido as iscas. E fica aqui um muito obrigado ao amigo Titone, que nos conseguiu uma manjuba fresquinha e que faz toda a diferença. Agora sim, partiu pescar. Só antes, vamos mostrar para o Uderlan o letreiro. Eu amo tremando aí, rapaz. Que luxo. A plataforma está mais um pouquinho lá no ponto. Está ali na frente. Ali nós vamos levar o Uderlan para pescar, porque não tem condições de pescar nessa ventania que está, na beira pelo menos. Não tem condições de beira de praia hoje. Tem que ser plataforma. É a opção que nós temos, pessoal. Eu queria fazer com o pé na areia ali, mas... Mas hoje não tem como. Não tem condição. Olha como vocês podem observar ali, está muito vento. O mar está mexido demais, então a gente vai brincar lá na plataforma. Isso daqui é bem diferente daquilo que você está acostumado. A praia nossa é a praia de tombo forte. Aqui já é mais... É praia... É reto. É mais rasa. É mais rasa. Mas vamos lá na plataforma mais da boa. É mais rasa e só que quando chega ali num buraco, cai com tudo também. Já cai com tudo também. Só que o buraco está mais longe, está mais lá fora. Mais bonito. Dramandaí. Dramandaí. DELUS! Dramandaí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E lá vamos tomar aquele chimarrãozinho. Vamos, vamos nos preparar também. Vamos embora. Já pescou em plataforma o DELAN? Vai ser a primeira, vai ser a primeira, hein? Grande estilo, né? O professor do lado aqui, ó. Bom, aqui está o mar para pegar um bagrão grande. É? Aham. O bagre grande aqui é bagre, meu. De quilos pra mais. Isso. O bagrão aqui não está... É... Proibido, né? Se cair. Se cair de soltar. O colonel vai voar aqui, meu. Essa é a famosa na gestão do Rio Grande do Sul. Agora, dá bem que tem um abrigo aqui, pessoal. Tem, tem. O meu objetivo do dia era fazer com que o DELAN capturasse algum peixe grande. Então, a primeira tarefa foi mandar a linha dele para a água e passar as instruções de como que a gente costuma pescar aqui na plataforma. O caniço do DELAN ali já coloquei na água. Bora aguardar. Tomara que ele saia com algum troféuzinho hoje, hein? Um troféuzão. Vamos aguardar aí. Vai sair. Vamos aguardar. Vai sair. Agora eu vou botar o meu material também. Dica na torcida aí, hein? O mar, apesar da ventania, o mar está bonito. Expectativa boa. O mar está bonito. E aqui para pescar é um peixe que fica mais na superfície, meia água. A gente deixa os três anzóis em torno de um metro de distância da chumbada. Daí a gente pega ela mais em cima. Coloquei um chicotinho para pescada porque tem algumas pescadas saindo. Aí vou colocar um outro segundo conjunto para tentar o peixe grande também, porque apesar da ventania, o mar está muito bonito. O mar está numa configuração muito boa até para peixe grande. E a gente vai passar o dia aqui tentando e tomara que o DELAN consiga engatar algum grandão aí para nós estar trazendo e mostrando para vocês. Vou botar um casaco. Olha lá, saiu a pescada lá. Vem o que ele falou. Tem que ir lá conferir, olha. Porque o vento está muito forte. Não dá para ver a batida. Força de vento. E aí, o que você achou? Está ventando. Está um ventinho, não é? É uma brisa? Já estou aqui protegido. Brisa refrescante. É uma brisa. Agora sim, vai lá. Vamos ter as honras de ver o DELAN preparando o primeiro mate. Aí pessoal, olha. Como é que é o nome disso aqui? É um porta-herba. 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 Esse é chique. Aqui é um couro de... O que é isso aqui? É boi ou é? Mas nem eu sei. O negócio é chique. É chique, é bonito. Coloca aqui. Essa cuia é tua, né? O DELAN? A cuia que eu ganhei ontem. Meu amigo. Vai vendo aqui, DELAN. Enche mais ou está bom? Mais um pouquinho. A DELAN é a instrutora. É. Eu estou aprendendo aqui para me fazer em casa para a dona Wanda. É, isso aí. Quero ver se vocês vão gostar. Quero ver a dona Wanda tomando mais. Está bom, está bom. A água aqui já está quente, mas não fervendo. Não pode ferver a água, não. É igual o café. A gente faz só água. É, senão queima a erva. Antes de começar a borbulhar, já desligo. Olha. Vai botar a mão aqui no local. O bom é que a tua mão é bem grande. E aí tu vira um pouquinho assim, ó. Vira? Vira ela. E aí tu vai sentir a erva caindo na tua mão. Sim. Tá? E aí tu vai voltando devagarinho, sem tirar a mão. Volta de lado. Quando tu sentir que não vai cair, aí tu... Qualquer coisa que estiver caindo, tu dá uma ajeitadinha. Pode soltar. Isso. Que luxo. Olha aí, olha. Vem fora. Isso, eu já preparei. Agora eu faço o meu primeiro. Agora tu vai pôr a erva. Bota a água. Bota a tua ali pra ele. Tem que apertar aqui? Deixa ele fazer. Não, não precisa. É só virar. Vai botando devagarinho. Mantenha inclinado. Mantenha inclinadinho. Aê. Vai vindo. Ó, tá. Enche. Vai vindo agora. Tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Aí tá bom. Deixa um pouquinho até dar manchada a erva. Vai deixar agora paradinho um pouquinho. Pode pôr a bomba. Já virou profissional. Bota o dedo ali na bomba pra não entupir. Em cima. Aê. Isso aí. Isso. Ó, deixa eu montar o meu aqui. E a bicha não secou a água. Sim, ela incha. Ela suga. Ela suga água. Montei o meu. O seu tá mais arrombadinho. Não, mas tu vai pegar a manha. Tu vai pegar a prática. É. Tá aqui, ó. E aí tu, com a bomba, tu dá uma pressãozinha aqui na erva pra dar uma ajeitada, uma pressionadinha. Vim, fica de olho no caniço lá. Tô, eu tô de olho aqui. Um olho na câmera e outro no caniço. Agora a gente completa. Aí, ó. Então lá, Derva, vai lá dar o primeiro gole no teu primeiro mate. Vamos provar. Tá servido aí, ó. Quem diria, hein? E aí, Derva? Esse aqui tá forte. Tá forte? Não, os primeiros geralmente são os mais fortes. É? Ah, então é isso. Ô, Derva, só não vai me tomar mate com açúcar, com menta, essas coisas aí. Não, aí não é o chimarrão. Não, aí perdeu o parceiro. Ah, não. Não, tem que ser... Como é o... Raiz aqui. Tem que ser o chimarrão raiz. É. Tradicional. Tupiu? Esse é forte, tá entupido. Esse tá forte, hein? Tá forte. Ó, meu Deus. Aqui tá melhor, hein? É? Que que é isso? Mas é por que que o Dali tá entupido? É, às vezes... Daqui a pouco a erva incha. A erva dá uma inchada e já fica melhor. Não, aqui tá... Aqui é chimarrão de verdade. Mas vai pegar o jeito. Aqui tem que pegar o jeito. Tu vai pegar o jeito. Tu vai pegar o jeito. Vai pegar o jeito. Ó, mas vamos aguardar. É um chimarrão pra aquecer aqui, pessoal. Aqui tá frio. E enquanto isso, olha lá, ó. Um carníssimo que tá bebendo aqui. Faz luxo demais. Passando um dia abençoado aqui. Com certeza. Junto com esse casal maravilhoso e os amigos aqui, ó. Tudo aí. Vimos! O Delan aqui já preparou o mate dele. Mas agora que tá tudo pronto, que a gente tá só pela captura de algum peixe, confiram antes um pouco da resenha que a gente fez ontem de noite. Tá ajeitada, né? É um parto assado. Rico assado que a gente fez ontem. É o nosso amigo lá, né? A recepção maravilhosa. Delan, me diz uma coisa. O que é que tu achou? Rapaz, que... Pessoal, como eu faço lá na pescaria, ó. Dá um passeio aí, ó. Olha que luxo. Rapaz, será que tá gostoso, menino? Tu já tinha comido assim? Não, assim não. Ó, tá assando aqui, pessoal. Desde 4 horas da tarde. 4 horas da tarde assando esse costelão. Já imaginou o sabor que vai tá isso aqui? Eu não tenho dúvida de que vai tá ótimo isso daqui. Vai tá bagual, como diz o gaúcho aí, ó. Também eu tenho que dar os créditos aqui ao Lucas. Ao Lucas aí, o nosso Lucas. E também ao Rodrigo, ao Mancha, que foi quem preparou toda essa função, toda essa feição desse assado. E que agora a gente vai tirar, né, Mancha? Pô, é uma honra, né? Vamos servir. Vou jogar pra vocês dois aqui, ó. Pra mim e pro meu filho, é a mesma coisa que um jogador de futebol receber o Pelé dentro de casa. Que isso? Passe comigo, não. Sério, mas. Que honra, mano. Salve, que tu. Que honra. Tá louco. E aqui o Mancha, grande amigo, que a pescaria me apresentou. Ele e o filho dele, o Lucas. E aqui tá o meu amigo que a pescaria me apresentou também. Que família. O luxo é isso aqui, ó. Meu pai do céu. Que luxo. Que luxo. Carne numa mão e o mate na outra. Acho que alguém vai ficar mais tempo na RS, né? Acho que alguém vai ficar mais tempo na RS, né? Eu quero ver se tu vai preparar os teus mates Agora vou fazer lá na hora que tiver um frio Porque agora está quente no meu estado Mas aqui pode estar 30 graus Mas com certeza toda vida Aqui é 30 graus e a gente está tomando chimarrão Então bora Eu vou marcar uma hora o Vinicius Brau E o nosso amigo para a gente fazer um tour aqui no sul Usando esse Motorhome E vou aprender a laçar com o Lucas E com isso aqui a gente já está preparando todas as tralhas Também para pescaria de amanhã O que tu vai usar amanhã? Eu estou escolhendo o caminho O tubular E o Vinicius falou que amanhã nós vamos atrás do peixe bruto A condição O Delon vai conhecer o que é a condição do litoral rio-grandense amanhã Ele vai tirar por tese assim Vai ver pessoalmente do que se trata Pescar aqui no Rio Grande do Sul na maioria dos dias É o tipo de condição que a gente tem Já falei para ele que a condição vai estar meio sinistra Uma vez que a gente está tendo um swell Que está se formando de norte em direção ao sul Deixa que ele vai ver por si amanhã Amanhã ele vê por si E hoje como nós estamos aqui pessoal Com o Daniel da MX Pesca Está ali o Daniel Está trazendo os equipamentos para a gente pescar aqui E ele aconselhou Delon, vamos lá, vamos usar Tubular, uma vara tubular É o que a condição vai exigir amanhã Mas tubular potente Esse aqui é potente pessoal São carnívoros que vêm com duas ponteiras aí E a gente vai usar a ponteira tubular que é mais resistente E de linha, claro Olha ali como é que ficou a belezura do molinete Olha que luxo Então passei nele Ficou bonita com essa MX Pesca Elite Longcast nessa cor laranja Combinou aqui no molinete Cerys Cerys Surf 8000 Novidade que está chegando aqui da MX Pesca Trabuco, molinete Trabuco Com licença meu Patrício Aí foi o mate Vá chupando despacito Que é triste matar solito Quando a velhice nos bate Por isto nesse arremate Que chegou no arrepio Teu velho peito vazio Que já teve tanta dona Ressona que nem cordiona Nos bairros de Bancheril Não é que te falte fibra Nem firmeza no garrão Pois teu velho coração Bem compassado ainda vibra De quem gastou libra por libra Dá sorte fazendo alarme Não cala por ser manheiro Nem chora por ser covarde E vai lamentando na tarde E vai lamentando na tarde Essa saudade Esse encarancho infernal Que fuma fé com milha É a verdadeira tropilha Da vida mal tironeada Que veio e vai nesse mundo Sofrendo a troco de nada E é por isso Que não matei o solito De tarde Ou de madrugada Que luz É turma A prosa está bem boa O assado então nem se fala Mas vamos voltar para a pescaria Porque a gente ainda tem que fazer O homem pegar peixe Hoje Vai molhar o seixo Caramba O tamanho do bagni Vamos ver se eu sei sentar Vai lá o Darlan Aí Desce o seixo Ele vai botar o peixe dentro O Darlan está coqueando Aí o Darlan Traz para cima Cuidou o esporão Esse aqui é bruto Bonito hein Parabéns Parabéns O amigo Antônio Pegou um bagrão Tava no gás hein Foi Voltou Voltou pra cá Vai sair mais Vai sair mais Daqui a pouco sai mais Ah cortou 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 a linha Peixe espada cortou Passou peixe espada aí pessoal Cortou a linha Ontem eu vim pescar ontem Já tinha acontecido a mesma coisa comigo Peixe espada agora aqui Com a água do mar mais quente Aqui próximo do verão Está cheio de peixe espada aí Cortando as linhas Levou o chipote com tudo Ah vamos botar outro Vamos botar outro lá Fala que não está morto quem peleia Não está morto quem peleia É isso aí E permanecer aqui não está sendo uma tarefa muito fácil Mesmo assim a galera está motivada, está equipada O pessoal está com sangue nos olhos atrás de algum peixe Atrás de alguma captura que passa a valer a pena Dia sinistro mas de certa forma eu gosto de estar aqui pescando Com esse tipo de mar O mar tem bastante corrente Claro que a condição assim exige muito de nós pescadores Mas eu de certa forma até que gosto de estar pescando em meio a tudo isso E pelo visto parece que vem mais chuva para lá Vamos almoçar então Vamos lá, partiu o almoço Vamos, vamos Meu Deus E aí E aí Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Trouxe ele para conhecer o nosso norneastão Ah, me assustou né Porque hoje está danado Não, mas está lá Está firme e forte Está firme e forte o báculado lá em cima Vamos lá, vamos comer Já almoçaram? Vamos almoçar ali Prazer de todo mundo Nós vamos almoçar Próximo, valeu Agora aqui já no restaurante da plataforma Comida do chefe, tio Ricardo Está espetacular Carne de panela, linguado Purezinho com uma saladinha Recompor as energias agora Porque de tarde vai ter mais pescaria Não, nós vamos ficar aí até sair o peixe Se até meia noite não bater nada a gente vai embora né Não, a gente se acampa aí Vamos tentar É, vamos ficar até sair o Mas agora chegou a hora boa aí ó Pão servido aí ó Vamos comer o peixinho Vamos comer o peixinho Até o momento nós ainda não tínhamos pego nenhum peixe Era a isca daqui, isca dali Arremesso pra um lado Arremesso pro outro lado Em meio a uma ventania extrema do quadrante nordeste Que só aumentava Somado agora da chuva que tinha chegado Vamos lá A gente não desiste Não, desisti nunca Pescador não pode desistir E se a gente não desiste Uma hora o caniço vai bater Aê ó Vinícius engatou aí Ah não é tão grande Desbloqueou Abriu os trabalhos Aê o nosso peixe o Dirland Aê ó Só tem que fazer o Dirland pegar um agora Não, vai sair Tamanho razoável 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 Mas esse é o grupo razoável Tem que vir em grande ou não? Sério? É o grupo pra vocês? Tem, tem maior Mas esse aqui já é um tamanho bom Dirland, faça as honras Bota a ele aí no cesto Desce aqui com o auxílio por sal Aham, e vai O auxílio já sai Foi? Foi embora Foi embora Foi embora Vamos de novo Vamos lá Vamos na luta Chegou? Chegou Que luz, pessoal Que luz É grande Tá pesado isso Bonito Bota, mãe Ei, você ficou um bom maior até agora, hein? Peraí, Dirland Aê Aê Que vitela, rapaz Tamanho, Dirland Aí sim Esse é bonito, hein? Que luz Conseguimos nosso peixe, hein? Aí, ó Ah, ele tá cheio de parasita Eu já vou pegar o alicate E tirar os parasitas dele Aqui eu não achei alicate Mas uma tesourinha já resolve É, carrapato de peixe Ainda vai ajudar ele ainda Fazer uma boa ação Fazer um serviço estético nele Isso daqui vai comendo Vai comendo os pedacinhos do peixe Deixando ele doente Deixando ele magro Olha, pessoal É uma parasita Tirado algumas fotos Agora Fazer a soltura, né? Fazer a soltura Vamos lá Parabéns O bairro, pessoal Ele tá protegido aqui Então a gente tem que respeitar Tá mais esse que É uma matriz Eita, vai pra água Vai, vai, bichão Vai, bichão Foi embora Foi embora Foi bonito, né? Saiu bonito Foi bonito Vai, velho Olha, o arremesso agora Foi bom, pessoal Ficou bem ancorado aqui, ó Vamos aguardar É isso aí Tá, tá soltadinha, hein? Vai lá Acho que tu tá com peixe Acho que tá sim, hein? Vai, vai Que eu acho que tá Tá, tá Tá, né? Tá, é Tá com peixe Feche no derlan Tem uma linha Volta Saiu, doce Opa Opa, tá brigando? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, pessoal Onde ele Onde ele, 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 olha Olha o que eu acho Onde ele Demorou, mas saiu Demorou, mas saiu Aê, o derlan Parabéns Aê, o teu bagrão, que luxo Saiu teu bagrão, hein? Saiu teu bagrão Saiu teu bagrão Que legal, agora eu fiquei feliz com o tio Aê, meu parceirão aqui, ó Que luxo Aê, o teu bagre Aê, ó Olha o parceiro, né? Que luxo Que luxo O derlan tava coqueando todos os peixes da galera Nada mais justo do que agora eu ter puxado um pra ele Faz as honra aí pra ver Então vamos lá, derlan Vai lá, libera o britão aí, ó Liberar o bagre, hein? Vai, Luiz Virou? Não, mas ele vai... Ali, ó, já foi pro fundo Foi embora Foi embora Foi embora Saiu bonito Viu, Luiz Vamos lá, vamos pra mais, ó Vamos pra mais, né, né, velho Tá aqui com a família, ó Que bacana, né? Obrigado por ter vindo aí Olha lá, ô, chega aí, olha o pilhão dele aí, pessoal Viu, Luiz Pescador bruto aí, ó Galera do Rio Grande do Sul inteiro gosta de ti, hein? Que bom demais Obrigado pela recepção de cada um de vocês aí, muito bacana É gaúcho Vocês não sabem a felicidade que ela tá pescando ao lado desse cara aqui, hein? É uma honra toda minha, obrigado mesmo Né, Deise? É isso aí, gaúcho de coração Isso Já virou gaúcho Manda um abraço pra dona Vanda, aí, Deise Um abraço, dona Vanda, eu quero te conhecer e te servir um mate, hein? Ah, esse, hein? Bom, vamos pra mais Vamos pra mais, vamos pra mais, Deus Valeu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Não vai conseguir Não, mais que não tem um guia ali Ah, preguei uma peça no Delan É Preguei uma peça no Delan aqui Não tem a guia Não tem a guia no dentro A outra tem Ai, meu Deus Tá errado Não perde Não tem um lado só Não tem a guia, não tem a guia Não tem a guia, não tem a guia Não tem a guia nenhuma Tá, esse tá saudável É, esse tá saudável Tá isso Bonito, né? Bonito Bagrão, bigodão, olha aí, ó Vai voltar pra água Bigodão Tá aí, ó, já tá com folha agora, ó Foi embora? Foi embora, Oderlan Foi com tudo Voltou Luxo, parabéns Luxo, né? Fazendo uma isca de sardinha aqui agora pro Oderlan arremessar A isca prichada é essa, pessoal A isca de manjuba? E aqui na pescaria de plataforma não temos um professor melhor do que um ministro De luxo, o homem é bagulho, é bagulho, é de fundamento Olha aí, mas tá virado um Galdéria, esse Oderlan, né? Gabarita essa isca, hein, Oderlan? Gabarita, essa daí Tá ajeitada Tá ajeitada Tá ajeitada Vai chamar o outro Tá ajeitada 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 Vamos ver se ficou. Tem que dar uma pescada, pessoal. Paga aí. Vai perder a vara. Apesar do vento, pessoal, apesar do vento, a pescaria está legal demais. Tá bagual. Saiu tranquilo. Esse é bruto, tá tomando lixo. Meu Deus do céu. É bonitão, né? Esse tá bravo. Agora ele vem. Vai. 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 Esse tava brabo, né? Eu tô ficando bonitinho. Tá. Tá bom. Tá profissional. Consegui trazer o Derlau pra uma pescaria de peixe grande ainda. É, olha aí. Já perdi as cores de quantos peixes saiu aí. Olha esse daí. Que bonitão, hein? Olha só. Que beleza. Olha só. A condição tá tão extrema. Tanta corrente no mar impulsionada pelo vento nordeste. Que a gente tá pegando esses bagnes lá na ponta e tirando aqui nessa ponta. Ah, quem diria aí, Derlau. Consegui te trazer aqui pro Rio Grande do Sul. Pra uma pescaria de peixe grande ainda, né? A gente tava pensando assim, ó. O dia tá muito complicado. A previsão não tá favorável. Mas a gente insistiu e saiu muito bem. Te vejo. Tá engatado aí, amigo? Vamos lá, Leão. Mais um aí. Já vamos aproveitar a viagem, levar esse aqui e trazer o ouro. Só no bigode, ó. Vai, Tabagrão. Bagrão. Vamos soltar. Vamos lá. Aproveitar. Aproveitar a viagem, porque aqui o parceiro Douglas já tá com um. Ali, esse daí tava no gás, mas saiu direto. Já foi, já foi. Já foi. Pode chegar pra cá, ó. Aê, perfeito. Foi. Perdeu? Perdeu? Vai lá, pode. Corre lá, corre lá que a gente solta o teu peixe. Já tá solto. Já tá solto. Aê, ó. Ó, pessoal. Já bateu o outro. Já bateu o outro caniço dele. Já pode jogar na água aí. Já foi. E aí, o que que tá achando? Rapaz, que pescaria top, pessoal. Esse casal aqui, amigo. Meu Deus do céu. É adrenalina, né? Poxa. Pescaria maravilhosa. Sempre tive vontade de vir aqui no sul. Fazer uma pescaria com você. Mas nós vamos voltar pra fazer uma pescaria lá. Pé na areia. Mostra lá, Deis, ó. Pézinho na areia. Não, essa eu quero te levar. Nós vamos fazer outra lá. Essa daí eu quero te levar. Pés na areia. Pésinho na areia. Aproveitando aqui, mandar um abraço pra toda a galera da região aqui. Que pesca aqui na plataforma. Obrigado a recepção dos amigos que quer nos prestigiar aqui. Legal demais isso daqui, né? Isso aí. Vamos continuar. Gostou desse estilo de pesca, dessa modalidade aqui? Bom, bom demais. Bom demais, bacana. É. É uma pescaria aqui, especificamente nessa plataforma, pessoal. É confortável que tem toda uma estrutura aqui. É bem agradável. Muito agradável. Tem ali um embatezinho ali pra gente ficar. Tem banheiro, tem restaurante. Tem tomada, tem um lugarzinho pra você esquentar a água, pra tomar o mate. O mate, né? Bacana demais. Banquinho pra gente sentar. Vamos lá. Vamos conferir lá que vai sair mais. Tem mais um. Tem pés. Tem mais. Vai lá. Mais um, mais um. Corrida de bagre. Aí, pessoal. Avaram o caniço, ó. A canchinha da Trabuco, ó. Usando a ponteira tubular. Dá conta, né? É. Dá conta. Dá conta do recado bonito. Vamos lá pra ponta lá pra tirar lá, ó. Mais três, mais um. Pô, mas é pesado, hein? Pesado. Ó. Acho que eu devia ter botado a coca, mas agora já tô metade de caminho e não dá pra voltar atrás. Aê. Aê, velho. Grande, olha aí. Velho. Mais um. Olha aí. Olha aí, pessoal. Mais um, hein? Passei, velho. Que luz. Pescaria de peixe grande. Bagrão aqui. Tá, um bagrão atrás do outro agora, né? Muito peixe. Que ação, que adrenalina agora. Todo mundo tá pegando peixe. Todo mundo pegando peixe. Exato. Quem tá com a linha na água, tá pegando peixe. Aí, ó. Sempre como eu falo lá, pescaria em tempos de, no chuvoso, nublado assim, ó. Sempre reserva boa surpresa pra gente. O importante é que a gente tá aqui se divertindo com os amigos. Olha lá, ó. O peixinho já. Ai, saiu bonito. Vambora, ó. Saiu nadando. Saiu, saiu. Foi, foi. Tô no tchau pra vocês aí do YouTube, ó. Vamo lá arremessar. Dando corrida de bagre. Corrida de bagre. É um arremesso bagre, praticamente. Lá na cara do vento. Que ventania. Credo. Agora que a gente conseguiu dar uma pausa pra tomar um mate, porque que correria, né? Que correria, pessoal. Tirotei pra tudo quanto é lado, rapaz. Eu tô com a coluna já doendo de tanto levantar peixe ali pros homens, rapaz. Nossa. Cada caniço batendo, cada caniço batendo. Vinha soltando agora que a gente conseguiu sentar pra tomar um chimarrão. Aí, ó. E logo, logo já vai bater. Só cuida. Não, não. Termina. Tem que terminar. Tem que terminar, viu. Tem que roncar. Tem que roncar. Tem que roncar, né? Tem que roncar e tu serve e passa adiante. Rapaz. Não, tão pegando as manhas, né? Sim, sim. Não dá uma pecado ou não. Tem que terminar. É. Cada um termina, daí passa. E a gente pensando que não ia dar pescaria. Sim, de manhã pelo jeito que começou. Sem muita expectativa, a previsão não tava nada boa. Sim. E tu vê como é que foi o dia, hein. Mas deu certo. Pera aí, passa por cima desse. Passa por cima desse. Não, não. Opa, tá puxando muito, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Rapaz, esse é malzinho. Esse é bom, hein. Tá bom, tá bom. Tá bom. Bateu um brutão aqui, rapaz. Bateu um bonito, né? Tomando um chibarrão ali, ó. Ah, eu falei que não ia dar tempo de tomar mate. Aí, Lelô, vai pra trás, vai pra trás. Levanta, levante, levante. Tá quase. Vai! Vai! Opa, foi difícil, hein. Ah, Deus. Que luz! Veio! 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 Trabalho de equipe, pessoal. Mais um pra conta. Esse é maior, hein. Esse é maior, hein. Maiorzão, hein. E aí, rapaz. Aí sim. Olha o tamanho do bicho, rapaz. Meu pai do céu, esse é bruto, hein. O maior que tu já pegou, não. O maior que eu peguei. Sério mesmo? Olha aí. Eu já peguei o maior, mas é o caçarino. Não sei se é esse, né. Dá um passeio nele, aí. Que luz! Mais um brutão, aí. Vamos colocar aqui, ó. Vamos liberar lá. Tá, Lildão. Ô, bonitão, hein. Vai lá, faz as ondas aí. Tá bom. Libera aí. Tá rendendo, hein. Peixe bruto, hein. Olha lá, ó. Ó, Bipel, vai embora. Vai embora. Vai embora. Que luz! Que pescaria, pessoal. Perdeu umas contas, rapaz. Que pescaria aí. Perdeu umas contas, assim que é bom. Só bagrão, pessoal. Assim que é bom, bagrão. Vamos atrás demais. Agora tá rolando um mate. Agora que eu parei pra tomar um mate. Mesmo assim já tô de olho lá nos caniços. Daqui a pouco algum solto. Tá dando pra terminar, né. É meio mate, bate o caniço. Babeia assim, tá. Olha, não sei se eu já tinha trazido aqui pro canal alguma tão forte de bagre assim, hein. Não sei, mas vocês estão acompanhando em primeira mão isso daí. Ainda mais na presença do... Ilustre, o Derlan. Que luxo. Que bacana. E o Derlan já tá ali, ó. A mão na massa pra preparar mais uma isca e mandar pra água e mais um bagrão e toda a função se repete. O Derlan tá encarnado, ele não para. Pessoal, já perdi as contas já, ó. Tá saindo tudo na manjubinha, fresquinha. Logo, tô com o teu lá. Prontinho. Prontinho, ó. Beleza? Essa é a isca do bagrão, ó. Chicote, ó. Uma pernadinha só, ó. Beleza? Chumbada aqui da chumbada oficial. Segue 30 grãos, tá segurando. Vamos mandar a limpar. Danito solto. Vamos lá. Bateu peixe. Fogou bem. Fogou bem. Opa! Opa! Firmou? Canxi trabalhando. Ó. Ó. Ó a cabeceada. Meu pai do céu. Esse é de fundamento, hein. Vem se quantos peixes já pegou mais ou menos? Ah. Perdi a conta já. Ah, perdi as contas. Eu nem lembro. Saiu muito peixe, ó. Tem outro engatado lá. Tem que contar no vídeo depois. É. Olha lá também. Mais peixe, ó. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos tirar agora um dublezão. Meu Deus. Tá todo mundo com peixe. Quem é que vai coquear? Aí, ó. Vai seguindo a fila, pessoal. Vai lá, vai lá. Um, dois, três, quatro. O Thiago. O professor com peixe. E lá também, ó. O Vini com peixe. Eu não sei se o meu escapou. Espera aí. Escapou? Não, mas é pequeno. Eu já vou tirar aqui. Tá. Olha lá todo mundo. Vou lá, então. Já chegou aqui. Já chegou aqui o do Derlan. Cadê os homens baixos? Cadê? Tá todo mundo ocupado. Vai o Douglas. Meu pai passou um cadume agora, pessoal. Bateu de todo mundo. Olha o seu, o Derlan. Vamos lá agora. Agora, agora, agora. Vê se dá para pegar o outro de carona aí. Vê se pega o outro de carona. Ah, vai sair. Saiu o do Derlan. Saiu o meu, Alfa. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Não, vem, vem. Tá, vem, vem, vem. Bora. Eu ia tentar apanhar os dois de vez, mas... Ae. Ô, Douglas. Cuidado a pena. Deu, pai. Cuidado. Que doideiro, Derlan. Que doideiro. O pessoal estava a filo aqui, ó. Para tirar o peixe. Meu pai do céu. Ae, soltinho já, ó. Filo! Já é, Vini. Mais um, ó. Ae. Ae. O meu escapou lá. Escapou. O meu escapou. Tem dois engatados. Meu pai do céu. Perdeu umas contas, né? Que veio a fila ali, ó. Que coisa. O meu bateu. E é raro ver isso. Tu pegou uma coisa rara aqui no Brasil. É mesmo, pô. É raro ver isso. Todo mundo engatado. Ae, ó. Olha o bigodão dele, ó. Que coisa linda, hein? Que bacio. Fico muito feliz que está acertado um dia desses. Poxa, que pescaria bacana. Que legal. Que bacana. Guadeiro aqui. O Vinicius. Meu pai do céu. Que felicidade ver isso. Aqui na plataforma de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Rapaz, pessoal, é muito peixe. Meu pai do céu. Benza a Deus. Vamos lá, ó. Foi embora o Magra. Foi embora. Foi embora. Oi. Que louco? Aham. Ae, ó. No pôr do sol, hein? Foi no pôr do sol. Vai ser bonito agora, hein? É grande, hein? Olha só a vara envergada. Esse velhão onde vai dormir. Olha que espetáculo. Olha lá que coisa linda. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Ae, tá na fila. Olha aí, mais um saindo. E o pôr do sol. Olha só. Que bagrão, turma. Que bagrão, que luxo, hein? Como diz aqui nosso amigo Derlan. Que pescaria animal, que pescaria mais fantástica. Coisa mais linda. Bigodão, olha aí. Chegou mais um aí. Muito bagre, muito bagre mesmo. Festa dos bagres. Que pescaria que a gente fez hoje, né meu irmão? Acertamos assim na condição. Vamos lá, vou soltar o... Vai lá bigodudo, obrigado por ter aparecido, viu? Vai dar um tchau para a galera do YouTube aí. Olha ali ó. Como é que ele saiu? Ah garoto, foi embora. Foi embora. Foi com energia. Foi embora. Vou dormir igual um bebezinho fresquinho. Vai apagar o encheio aqui. E tu viu só que espetáculo da natureza que a gente foi contemplado com esse pôr do sol aqui. Bacana demais. Que captura linda essa que foi, né? Top demais. Foi lindo demais. Top demais. Foi lindo demais. Quero aproveitar aí, Vinícius. Olha o Peixão aí. Te agradecer. Esse dia maravilhoso. Também gostaria de te agradecer. A Deys. Dá um toquinho aí, Deys. Balança a câmera aí. A câmera girl nossa aí. Beleza? Obrigado aí. Esse final de semana maravilhoso que a gente passou juntos, né? Pra passear aí na tua presença. Agradecer ao nosso amigo. Cadê o Mancho? Mancho? Aproveitar que você veio aí. Vamos finalizar. Ontem à noite o Mancho fez um assado, um baita assado pra nós aí. Obrigado, Mancho. Pela oportunidade. Minha casa é tua. Meu pai do céu. Sabe. Sabe bem. Sabe bem. Vinícius sabe quem eu sou. Sim, sim. A tempo já. A minha casa é tua. Obrigado. O carinho que tu teve pelo meu piar é um carinho de pai pra filho. Sabe o que é piar? Piar o filhão, né? É. Exato. Pessoal, despegue o Vinícius da galera aí. Turma, muito obrigado por tudo pela presença de todos vocês até aqui. Likezão nesse vídeo. Não se esqueça pra acompanhar muitas outras pescarias. Conteúdo de muito boa qualidade. Canal do nosso amigo Uderlam Moraes. Acredito que a maioria de vocês que já está inscrito no meu canal também está inscrito no canal do Uderlam Moraes. Mas quem não está, está dado o recado. Isso aí. Continua saindo peixe, hein? E aí, ó. Beleza? Continua saindo peixe, galera. Muito obrigado aí, ó. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês que acompanhou o vídeo até agora. Que Deus abençoe você. Cada um de vocês. Que abençoe sua casa, sua família. Seus sonhos. Tudo que vocês vier a fazer a mão de Deus pode estar estendido sobre cada um de vocês. Ministrando a benção e você ser bem sucedido. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Até breve, pescarias, turma. Valeu! Se você gostou desse vídeo, cogite se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Eu também vou deixar aqui na tela um QR Code para você conhecer o Fishing Life Club. Uma comunidade que desenvolvemos especialmente para pescadores. Onde você terá acesso a aulas que vão desenvolver as suas habilidades de pesca. E também previsões para pescar em determinadas regiões. Além de poder interagir comigo junto com outros pescadores. E receber notícias das minhas pescarias em tempo real. O link está também no primeiro comentário fixado. Valeu, turma. E até breves pescarias. Tchau. 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 Tchau.